A família não é só um grupo de convivência amoroso e feminino, não é isso, é um grupo de convivência e de sobrevivência, tá, é de sobrevivência, tanto que eu falei semana passada, se você, se seu pai sai de casa, ele pode deixar passar um conto, você pode entrar em uma ação, você, opa, a família deu errado aqui, ó, Estado, eu entro na justiça pra falar, eu tô passando com o meu pai lá, não, o Estado vai te dar comida, ou ele vai mandar o seu pai pagar, seu pai, vai mandar o seu pai pagar, tá, então essa seta aqui ela vem positiva, tá bom, então, entre escola e Estado, então escola e Estado, elas tem importância institucional, tão importante quanto a família, a escola é um local de aprendizagem, de, não sabe, antigamente usamos a gente chamada local de instituição pra sociedade, você vem pra aprender a aprendizagem, tá, então ela sim, ela cria normas, serviços e penais, e quando ela vê uma norma, uma, uma inflação penal, ela é obrigada a sonar o Estado, obrigada, entende-se, obrigado, se o seu professor, vê você entregando norma com um colega, ele é obrigado a chamar uma polícia, aqui ele vai falar com a direção, a escola tem que ser profissional, e se ele não for